Bom gente, eu estou saindo aqui da farmácia básica, onde também está funcionando o PMAI, Secretaria Municipal de Educação também está funcionando a sede da Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Agricultura e também, infelizmente, o laboratório aqui do município está funcionando eu preciso que vocês vejam a precariedade que esse povo está trabalhando aqui dentro o prefeito lançou um edital no Diário Oficial do Município já há um ano atrás, dizendo que ia ser reformado o laboratório que era o nome do André Caetano, se eu não me engano que fica ali anexo ao Hospital Municipal José Saboia e desde então, nunca foi feita a reforma e passaram o laboratório para cá e os funcionários estão trabalhando na maior precariedade do mundo e para piorar a situação o prefeito demitiu um monte de ASGs contratados também lá na garagem essas imagens aí estão dando para vocês verem o jeito que está sendo feito o trabalho de coleta para quem precisa de exame aqui através do SUS em Tocantinópolis a sala toda suja, não tem quem limpe o rapaz disse que eles mesmo estão quando tem tempo a outra moça que trabalha ali separando os exames me falou que eles não tem tempo para limpeza então está muito complicado eu peço aí, vou fazer essa denúncia diretamente ao Ministério Público para que venham visitar aqui a sede onde está funcionando o laboratório do município de Tocantinópolis com uma falta de vergonha e além do mais o prefeito ainda tirou os funcionários sem dizer o porquê e infelizmente as imagens estão aí para vocês não dizerem que é falácia aqui do vereador que é de oposição então está aí, fazendo meu trabalho aqui vereador Roberto Lancoquim, fiscal do povo e aí